Olá meus amores, tudo bem? Criantas, hoje nós vamos estudar disciplinas de matemática, tá bom? Quem aí lembra que estudamos na aula anterior? Na aula anterior nós falamos sobre a operação matemática subtração, que é a ideia de tirar uma quantidade de outra, vocês lembram? E aí, quem conseguiu responder as questões? Gostaram do vídeo? Bem legal, né? O vídeo. Crianças, olha só, agora vocês vão pausar este vídeo, tá bom? Vão pegar o livro de vocês, módulo 3, abram na página 84, que a tia vai fazer a correção, tá? Corrijam comigo, tá bom? Fiquem de olho, tá? Vamos corrigir agora a atividade da aula anterior, tá bom? Nós aprendemos sobre as ideias de subtração. A primeira questão, ela pede para que você leia o trecho de uma história. Vamos ler? Sobre a mesa. Garrafas de refrigerante, pratos de salgadinhos e doces, dava maior água na boca. Então, crianças, a primeira perguntinha aqui, sobre o texto, é quantos balões estão enfeitando a sala, tá bom? Vamos fazer a continha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos lá e a gente coloca aqui o número 9. São 9 balões, tá bom? Na questão 2, diz assim, no fim da festa, 2 balões haviam murchado. Quantos balões ainda estavam cheios? Se nós temos 9, tá? Crianças, vamos colocar aqui. Nós temos 9 balões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Digamos que aqui são os balões, tá? E 2 murcharam, né? Vamos riscar 2. 1, 2. Quantos balões sobraram? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, sobraram 7 balões, tá bom? Então, vamos completar. Retirando 2 balões murchos, do total de 9 balões, restaram 7, né? Crianças, completem com o número 7. Para saber quantos balões ainda estavam cheios, retiramos a quantidade de balões que haviam murchado da quantidade total de balões que enfeitavam a sala. Assim, vamos lá. Nós tínhamos 9. 9 balões menos 2, tá? Crianças, que foram aqui os que murcharam, é igual a 7, que foi justamente os balões que sobraram, tá bom? Vamos continuar com a nossa correção. Então, na página 85, tem aqui, questão 1. Continuação, tá? Crianças, observe ao lado os biscoitos que Carmen preparou, tá bom? Ela vai comer 3 biscoitos. Vamos riscar 3 biscoitos. Ó, 1, 2, 3. Vamos completar as frases, tá bom? Pronto, vamos contar quantos biscoitos há na bandeja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na bandeja havia, vamos colocar o número 8. 8 biscoitos, tá? Carmen comeu, vamos contar. 1, 2, 3. Complete com o número 3. Quantos biscoitos sobraram? Vamos contar de novo, tá? Crianças, os biscoitos que não foram riscados. 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem. 8 biscoitos menos 3 biscoitos é igual a 5. 5, tá ok? Sobraram 5 biscoitos na bandeja. Crianças, quem acertou, tá bom? Vai fazer aqui, ó, o C de certo. E quem não acertou vai apagar e vai refazer a questão, tá bom? Vamos para a próxima página. Questão 2. Questão 2. Leia o poema. A galinha do vizinho botou ovos. Nasceram pintinhos amarelinhos. Que beleza de bichinhos. Andam rápido com seus pezinhos. Ciscam pelo chão. Batem as asas, batem as asas. Fazem piu-piu, piu-piu. É 1, é 2, é 3, é 4, é 5, é 6, é 7, é 8, é 9. Crianças, a questão está pedindo para vocês observar a cena e completar as frases, tá? Ó, a galinha do vizinho botou 9 ovos. Já nasceram. Vamos contar quantos nasceram? 1, 2, 3, 4, 5. Coloquem aí o numeral 5. 9, nós temos aqui 9 menos 5 é igual a... Vamos contar quantos sobraram. Olha aqui os que não estão quebrados. 1, 2, 3, 4. Ok, crianças? Então, 9 menos 5 é igual a 4. Portanto, faltam nascer quantos crianças? 4. 4 pintinhos, tá bom? Então, questão número 3. Responda a pergunta que José pensou, completando a frase a seguir. Vamos pensar juntamente com José? Ó, a gente corrigiu essa já, né? Coloca o Czinho de certo. Eu tenho 6 anos e meu primo tem 9. Quantos anos tenho a menos do que ele? Se ele tem 9, vamos fazer 9 risquinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui nós temos 9 risquinhos. Eu tenho 6 anos, ele tem 6 anos e o primo dele tem 9. Tem 9 aqui. Quantos anos tenho a menos do que ele? Como a gente vai fazer para saber, para resolver essa continha em crianças? Quem aí já conseguiu? Então, vamos lá. Nós colocamos 9 risquinhos e riscamos 6, que é a idade do José, tá bom? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Crianças, sobrou quantos risquinhos? Ó, 1, 2, 3. Sobrou 3 risquinhos, tá? Então, 9 anos menos 6 anos é igual a 3. Coloquem o número 3, tá bom? Portanto, José tem, complete aí, ó, 3 anos a menos do que seu primo, tá bom? Coloca o Czinho de certo, tá? De corrigido. Na questão 4, nós também vamos usar a escrita e a contagem dos números, tá bom? Vamos lá? Escreva o nome dos animais, depois complete os itens. Aqui nós temos o que, crianças? O pá, 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 ga, i, ó. Papagaio. E aqui nós temos o gato. O papagaio e o gato. A palavra papagaio tem quantas letras? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 letras. E a palavra gato? 1, 2, 3, 4. Tem 4 letras. 8 letras menos 4. 8 letras menos 4 é igual a... Vamos lá? Nós temos 8, tá bom, crianças? Tiramos 4. Vamos tirar 4 daqui, ó. Vamos tirar essa. 1, 2, 3, 4. Quantas sobraram? 1, 2, 3, 4. Então, crianças, 8 letras menos 4 é igual a 4. A palavra papagaio tem 4 letras a mais do que a palavra gato. Quem acertou aí, hein? Tá de parabéns. Vamos lá? Coloca o Czinho de certo. Próxima questão. Pronto. Próxima questão é a questão de número 5. Olha só, diz assim a questão, crianças. Benedito vai usar 4 repolhos de sua horta no preparo de um jantar. Aqui nós temos os repolhos, repolhos, né? E o Benedito vai retirar 4. Vamos riscar 4? Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4. Pronto. Riscamos 4. Quantos repolhos restarão na horta depois da colheta? Vamos contar apenas o que nós não riscamos, tá bom? 1, 2, 3. Coloque o número 3. Apenas 3, tá? Coloca o C de certo, tá, crianças? Crianças, eu quero agradecer a participação de vocês, tá? E aí, gostaram? Acertaram as questões? Estão de nota 10, né, crianças? Agora, com a ajuda do seu orientador, ou da mamãe, ou do papai, resolva a atividade xerocada, tá bom? E envia pra mim. Estou esperando, tá? Beijos. Até a próxima aula. Tchau, tchau.